E aí, vaquerama do canal! Mais um vídeo pra vocês! Eu tô iniciando o vídeo aqui dentro de casa, porque lá fora tá fazendo frio, tá uma ventania. O que é que vocês acharam desse cenário, vaquerama? Aqui a gente já tá na... eu acho que eu nem filmei, eu acho que foi no canal de Ju. No canal dela lá, ela mostrou, né, a evolução, como ficou a roça aqui. E tá bom, já tá começando a ficar do jeito que a gente queria, vaquerama. Se você não assistiu o passo a passo, vai lá no canal de Ju Vaqueira, que ela mostrou a gente mexendo aqui tudinho. Já vai comentando aí também, vaquerama, a sugestão de vídeo pra gente tá fazendo aqui. Eu tava com os projetos de fazer uns vídeos aqui no canal, vaquerama, de reação de vídeos seus. Vocês devem ter vídeo aí mexendo com o cavalo, caindo, vídeo de algum colega caindo do cavalo, vídeo de treino de vaquejada. Pra vocês mandar pra gente esses vídeos, a gente fazer a reação e mostrar aqui no canal. Já vai comentando aí o que vocês acham dessa ideia. A gente já usa esse cenário aqui, mais ou menos, pra tá fazendo esses vídeos. Se vocês gostou da ideia, já deixa aí nos comentários. Então curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E bora pegar self-blade. Ele já tá preso ali, que eu já dei a reação pra ele. Ele não tá pegando self-blade ali. E a Rianne, ela esperando o Luquinha chegar. Então bora com a gente. Tchau! Aí, vaquerama, ó. Self-blade. Bitela. O Luquinha chegou. E olha aqui pra vocês verem, vaquerama, o luxo da potra. Essa potra aqui, ó. É irmã de princesa. Davi tá aqui. Ó o tamanho da bicha, menino. A Luquinha montada no rumãozinho. Ah, menino. Ó o bitela. Isso aqui que foi de velocidade, vaquerama. Agora vocês não vão colocar ele em velocidade mais não, né? Não vai nada. Deixar só pro Timpene. Pensa num cavalinho ninja. Era esse daqui, vaquerama. Você tá doido. E a potrona aí, ó. Ó o luxo dela. Ó. Ó o luxo. Aqui é irmã de princesa. Também é... Filha do... Do cavalão lá. Rei minidoc. Quem assistiu uns vídeos bem antigos, no dia que a gente foi levar pra cruzar, era essa ego aqui, vaquerama. Levou lá pra colocar com o cavalo. Ele estava lá também. E aí, já ri aí o bitela. Bora, né, companheiro? Caralho, caralho. Ó. Tá abusando. Ah, o estilo tem aí. Davi, tem quantos anos? Seis. Seis anos? Não ia ficar bruto não, menino. Você tava falando que você tava mamando, tomando leite da Ego? É gostoso? É sério mesmo? Ele tava tomando mesmo? É sério. Tem gosto de o que? Leite normal? É mais doce? Não. Não é não? Não. Você tomou com café? Não. Foi puro? Ah, menino. Aí é criado com banho de porco. Não é Nutella, não. Tomar leite de Ego. Tirar o cabra aí, você deve ficar doido, menino. Não pega mais, não. O negócio é caro. Já sabe o som. Xiii, Maria. É, vai querer a minha entrada é aqui. Mas Luquinhos falou que... Tá trancado aqui, mano. Eu tava com a chave, mas o menino passou dois cadeados. Um cadeado dentro do outro lá, ó. Não vai dar pra ir na pista hoje, não. Ela vai empurrando, ó. Vai ser de direita, ó. Sem empurrar ela, ela vai puro. É mais forte que o cavalo. Segura. Ó, apelou. Pegou. Afe, Maria, se essa cordinha quebrar. Você tá doido. Já pulou no pescoço da gente. Chega pra cá, Davi. Não dá tempo mais, não. Olha aí, Davi. Quase que grudas as tintas. Aí, vacarão, ó. Quem conhece essa fruta aqui, ó. Eu dou um cachorro pra quem souber. Aí, vacarão, mas não conseguiu chegar aqui na pista. Tinha pena aqui de aneiazinha. Não foi caminhando e viu o que tinha aqui no fundo também. Aí, deu pra entrar. Porque a cela tava aberta. Ixi, Maria. Já vai acostumando. Vou começar aqui. Vai querer não fazer no cerco. Ixi, Maria. Tá doido. Eita, velho. Bem-vindo. Já parece gostoso de ficar solta. E aí, vai dar a capa do vídeo, ó. Vai ficar mais bonito aqui assim. Agora é fazer o abdominal, né? Ladear. Bora. Sem sair. E aí, vai. 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 Chega, né, companheira. Chega por hoje. Olha como ele fica. Vem. Vem, moço. Não quer não? Então tá bom. Eu puxo, você. Eu vejo esse canteado desse cavalinho, vacrão. Isso na roca é errada, menino. Ah, menino. Você tá doido. E bom que esse canteado é pros dois lados. Ixi, Maria. Vem outro. Meu Deus do céu. É, vai, caramba. Chega de treinamento por hoje. Segui trecho. Desencoça de mim. Deixa a rainha canela, menino. E o outro tá nem aí. Tá com as orelhas. Olha, tira esse grão. Vai crescer, não, tem. É, vai, caramba. Os meninos já ficam ali na casa deles. Aí, agora eu tô seguindo trecho ali pra fazenda nossa. Desarrear o bichão aqui. Tem que buscar a ração ali que eu encomendei ontem pro rapaz. Pra tá fazendo a mistura lá pra gente. Aí, tem que ir lá buscar. E já acabou, já. Chegando, né, companheira. Tá com sede? Vou ver. Minha bebe água, né, companheira. É, vagarame. Já soltei o pitelo ali. Já dei um banhozinho nele. E chega por hoje, né. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Um vídeozinho curto. Só mostrando a gente exercitando. Um vídeo mostrando nossa rotina, né. Que ali na pista ali eu nunca tinha filmado pra vocês, não. Mas, deu certo. Então, curta o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. É... Bora, bora. Aguarde aí os próximos vídeos. Então é isso, Acrema. Valeu. Tchau.